banco de dados não relacionais vamos lá pra esse bichinho o que é esse bichinho não relacional vamos lá, pelo português claro que eu tô falando aqui pra vocês, ele não tem relação português, literalmente, é por isso que eu brinquei que pra passar na prova cloud pra TikTok é só você saber ler fica disso você não pode ficar afobado, se você se afobar com prova, com trabalho com qualquer coisa não vai dar certo, entendeu para, respira, banco de dados beleza, banco de dados, aquela parada dos anos 70, planilha e tal mas aqui tá dizendo não relacional, então não tem relação o que que não tem relação você pode ser composto de collections, document row ou linha e as que vale o pé Guilherme, que diabo que é isso, me mostra um exemplo que eu tô perdido, não entendi nada isso aqui é um exemplo de um banco de dados relacional e aí você pode filtrar só o endereço ali roda da Silva número 10 você vê que é tudo bagunçado e não tem relação tá bom? não tem relação é esse o conceito é como se fosse aí um essa estrutura que não é hierarquizada mas você tem referências você tem arquivos você tem arquivos não você tem informações então é dessa maneira Guilherme, eu não entendi pensa o seguinte banco de dados relacional tem relação banco de dados não relacional ele não tem relação vamos só recapitular tá aí um banco de dados relacional tabela planilha lembra, banco de dados relacional planilha banco de dados não relacional ele tem os dados mas ele pode estar faltando alguns é uma outra estrutura tá certo? é essa estrutura aqui relacional organizado relação não relacional é bagunçado lembra disso beleza? já tem as três questões de prova só que fácil